Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que vocês vêm aqui no canal, seja muito bem-vindo. Pra vocês que estão sempre aqui com a gente já há mais tempo, seja bem-vindo também. Estando um vídeo agora pra colocar no canal... Gente, aqui tá muito calor, tô derretendo. E aí, me veio a ideia de criar um quadro. Um quadro no canal só sobre dicas. Bom, aí eu vou fazer os vídeos mais curtos, mais objetivos, só sobre dicas, então vai ser um quadro no canal. A frequência de vlog vai ser a mesma, vai continuar a mesma. E se eu tenho vlog também pra colocar, aí vão dois vídeos, tá? Pro canal. Mas se eu tiver só o vídeo de dica, vai o vídeo de dica naquele dia. Mas eu não quero que esse quadro atrapalhe já a frequência de vídeos que eu tenho no canal. O nome desse projeto, dessa série, desse quadro, vai ser Dicas de Ouro da Dona de Casa. Lembrando que a dona de casa, ela também é mãe, ela é dona de casa, ela também precisa de cuidados, tá? Então, qualquer dica, assim, que eu achar bem relevante, que eu achar bem interessante, principalmente as que são mais acessíveis, eu vou compartilhar com vocês nesse quadro. Isso não quer dizer que eu não vou estar dando dicas nos vlogs, porque às vezes é uma dica que eu já dei aqui no canal, já repassei pra vocês, e às vezes eu mostro no vlog e falo, olha, eu faço assim, porque é melhor, tá? Então, o vlog vai mudar nada no vlog, mas quando for uma dica, eu vou preferir colocar nesse quadro. Às vezes, no próprio vlog, eu faço um recorte, coloco no quadro, mas isso não quer dizer que eu não vá citar essa dica também no vlog. Só que aí, no vídeo, vai ser mais detalhada, tá? A frequência desse tipo de vídeo, eu não sei se vai ser a cada 15 dias, se vai ser uma vez por semana. À medida que for dando certo, eu vou colocando no canal, mas eu vou também, vocês são meu termômetro, tá? Então, eu vou ver assim, a quantidade de like, a quantidade de visualização, a quantidade de compartilhamento, porque eu tenho um aplicativo no YouTube que ele me mostra tudo isso, sabe? Se o vídeo foi compartilhado no WhatsApp, com onde ele foi compartilhado, melhor compartilhado. Então, tipo assim, a interação de vocês com o vídeo vai ser o termômetro pra que eu continue ou não. Normalmente, quando a gente solta um estilo de vídeo no canal, ou mesmo um quadro, uma série de vídeos, a gente, normalmente, olha muito também a interação que teve, as visualizações, o número de horas de minutos assistido. Então, assim, gente, um vídeo assim que não tem muita interação, eu vou fazer mais de vez em quando, porque tem aquelas pessoas que sempre gostam. Se o vídeo for bem visualizado, aí, claro, eu vou fazer com mais frequência, tá sendo bem visualizado, significa que tá sendo mais útil, que tem mais gente procurando por esse tipo de vídeo. Porque, senão, você fica produzindo um vídeo que a maioria das pessoas não gostam, aí não faz muito sentido, né? Às vezes, 100 pessoas gostam, mas tem outros tipos de vídeo que, sei lá, 2 mil pessoas vão gostar. Então, a gente mede por aí. E vai ser tipo um teste no canal, vamos ver se dá certo, tá? Então, se você gostar, não esqueça de clicar no gostei, tá? Lá, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aí vai vir mais dicas aí. Eu já estou anotando todas as dicas que eu quero passar pra vocês, tô pesquisando. E antes de passar pra vocês, como testar e ver se dá certo, tá bom? Hoje mesmo, eu já testei outra dica que eu quero muito colocar nesse quadro. Então, tá bom, gente. Agora, vocês vão assistir o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijinho. Bom dia, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu limpei o rejunte aqui da minha varanda. Eu utilizei um lava-roupas caseiro e gostei muito do resultado. E por isso, eu resolvi compartilhar aqui com vocês essa bênção. Esse aqui é o lava-roupas caseiro. É o último sabão que eu fiz no canal. Ele é muito bom, muito eficiente pra lavar as roupas. E agora, eu usei no rejunte pra testar, porque eu sei que tem gente que não gosta de usar o vinagre, porque não gosta do cheiro de vinagre, e nem pode com o cloro, que são os mais indicados pra desencardir o rejunte. Resolvi experimentar esse sabão, gente, que é muito, muito fácil de fazer. Ele é praticamente uma misturinha. Você não vai utilizar soda. E pra minha surpresa, ele desencardiu os rejuntes, como eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu fiz um teste antes, né? Eu vi que deu certo e resolvi gravar. Então, eu vou mostrar pra vocês a cerâmica ou o azulejo, onde tá bem encardidinho, ó. Bem encardidinho mesmo, porque faz tempo que eu não esfrego. E depois, eu vou colocar o sabão aí, um pouquinho do sabão. Ele espuma bastante, tá? Não é que ele espuma muito, mas ele espuma um tanto bom. Então, eu vou colocar aí, vou limpar uma região aí, pra gente ver a diferença. Tá? Então, eu vou esfregar com a vassoura, vou mostrar pra vocês como ficou. Depois, eu vou esfregar com a escovinha e vou mostrar pra vocês como que ficou. E depois, por último, eu mostro toda a área, porque eu não vou esfregar tudo com a escovinha. Ó, aí eu esfreguei só com a vassoura. Aí eu vou jogar um pouquinho, foi só numa linha reta. E estou jogando aí a água pra tirar o sabão, pra gente ver como que ficou. Olha, a gente deu uma diferença boa, né? Por não ter feito o esforço de ficar agachado no chão, eu achei que a diferença ficou até boa. Mas, pra mim, tá mais visível do que aí na câmera, ó. Tem uma diferença boa aí no rejunte. Agora, eu coloquei mais um pouquinho do sabão, você pode ver que ele é perolado. E tô esfregando com uma escovinha aí, não é a minha escovinha de tanque, essa aí é uma escovinha de unha. Mas eu vou esfregar e vou esfregar agora um quadro, tá? Vou esfregar o rejunte aí, que forma um quadrado, pra ficar bem evidente mesmo. Como vocês podem ver, ó, a água tá saindo até encardida e pra gente poder ver direitinho a diferença, tá? Agora eu vou enxaguar, igual eu fiz da outra vez e nós vamos ver como que vai ficar. Limpou muito mesmo, mas eu sei que a hora que secar a gente vai ver melhor. Mas eu vou mostrar agora com a câmera bem perto e vocês vão poder ver, ó, aqui que tá limpinho. A diferença de onde não foi lavado. A hora que secar o rejunte vai ficar bem melhor. E eu vou mostrar também onde eu esfreguei só com a vassoura. Tá limpinho, ó, aqui tá vendo o rejunte onde eu esfreguei com a escovinha, ó. Mas mesmo, gente, onde eu esfreguei com a vassoura, ficou muito mais branquinho e ter deixado um pouquinho de molho ajudou. Onde ficou a espuma, eu senti que ele ficou mais branco praticamente sozinho aqui, ó. Só esfreguei com a... é que a gente na câmera não dá pra ver direito, mas ó. Tá vendo? Só esfreguei com a vassoura. E ele tava assim, ó. Aqui eu não esfreguei pra deixar a diferença, ó. Nem aqui, nem aqui. Então tava assim. E aqui onde eu esfreguei com a vassoura ficou assim. E claro, tem uns lugares assim que ele tá manchado, ó. Então não vai sair. Ele tá manchado mesmo. Mas ficou bem mais limpinho, gente. Se eu esfregasse tudinho com a... Com a... Escovinha, ia ficar assim. Olha. Olha, pessoal, depois que seca, fica muito mais evidente o quanto ficou limpinho, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de conferir a receita do sabão. Vou deixar alguns vídeos aqui, ó, nos quadradinhos. Se você quiser assistir, é só clicar e você já vai direto pra esse vídeo. Deixar aí como opção pra vocês, tá bom? Beijinhos. 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 Beijinhos.